Isso aqui vai dar merda Não, não tem como isso aqui dar certo Essa aqui que eu vou morrer 40 Eu acho que vai dar certo Meu deus Valeu carro Essa aqui é a ultima Eu vou dormir O forte é meu Vocês mia e eu Vocês mia e eu mato Miau Eita O meu Hahahaha Vocês to miando eu to matando Miau Nossa Alguém tomou um na cara ai É eu Estão sem munição Agora que acabou minha bala eu vou me matar aqui Não vou dar meu kill não Não, não, você ta se sentindo em casa? O que? Tô com muita fome O maior tiroteio eu acho que ele ta se sentindo Tive o objetivo pra cada lado Nossa 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 que pedra Nossa que cara do moleque Nossa tem cara Hs ai Tem um monte de doido me travando Não dá Mano só atira no meio Só atira no meio Tem muita gente ali Inimigo atingido Não vai dar Nossa muita gente Ai Inicio da rodada Mas cadê os dois de lá? Tá faltando dois lá E tamo perdendo Nossa ta perdendo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O meu Deus Ai vai encher O cara se jouu mano Eu me jogo quando acabar a bala Por que daí eu não dou kill pros cara Não, sem escolher de incerminação Mano eu vou fazer uma pergunta que eu to com vergonha de fazer Mas se eu me matar conta kill pra eles Prontos Ah, então... Ninguém morre! Eu tô torneado. Ah tá, estamos ganhando agora. Ah, já tá em 30 kills já. Ah, os caras só me roubaram o Neo de novo. Não, quando tu vai virar GM? É doido, é. Não virar GM não. Início da rodada. Tu vai de combate, agora o fogo vai quebrar. Ah, aqui o carro não mata tanto que eu tava matando ali, né? Ah... Tô com ar, galera. Calma, mano. Olha aqui, olha isso. O Nage fez outra kill. Não, não, não. Ô, isso aqui é coisa de maluco. Vou fazer um barulho doente aqui, peraí. Desce! Ô, Jota, tem uma tática. Mano, eu tô travado. Caracola em tudo, mano. Ah, legal! Tá todo mundo me estolando, véi. Idiota. Perdi metade do HP. Nessa tática aí, ó. É, então, só que... Tem uma tática aí. Poxa. Poxa! Um dos lados que me atiraram, né? Ah, mas demora muito. Nossa, não deu certo lá. Tem que ver mal ele caindo do céu, véi. Nossa senhora, véi. Mano, é que eu me ferrei ali. Eu perdi metade da HP lá que eu desci, véi. Inicio da rodada. Não, não tem como. O cara tá com o 4 tiro. Boa. Sai, sai, sai. Ah, tá red, tá red. Ah, eu também tô. Baixa a sinal do pulebraio G1. Inicio da rodada. Oi, tá perdendo, vamo, vamo, vamo. O cara aqui na escada. Ah, não, não bota a jogar com nenhum. Eu também, ah. O cara aqui, o cara aqui não vai. Eu tô com 8 assistência. Inicio da rodada. Não, o cara não respalha, cara. Cuidado. Ah, não. Vou me matar então. Cuidado. Acabou minha barra. Inicio da rodada. Eu tava 10. 10, triste, triste, 10. Oh, mano, eu dei, mano. Veja pelo tom. Foi metade da partida. Inicio da rodada. Aqui tá, aqui tá. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Ah, eu tô com 10 assistência. Ah, mano. Mano, eu tô com a cabeça do Lubu. Se é ofensa. Eu trazei, meu... Ah, mano, alguém me matou. Início da rodada. Ah, mas eu só faz merda, mano. Por favor. O negócio aqui tá acirrado, tá? Eita. Olha a frente! Por favor. Acabou a bala, tchau. Poxa! Poxa, eu não morri. Ah, começa a jogar mais quarentena? Não. É doido, é? A gente tá perdendo. Lógico. O cara rodando de PT. Ah, não pega, não pega. Por que? Acabou a bala, tchau. Acabou a bala, tchau. O cara rodando de PT. O cara rodando de PT. O cara rodando de PT. Ah, mano, não. Não tem uma dessas merda aqui. Nossa. 140 aqui os PT de bosta. Mano, eu tô com 10. Nossa, mano. Não foi ideia minha não, foi ideia dos cara do chat. Então. Vai ver, você vai dar onda. Ah. Respeito meus inscritos. O cara aqui. Nossa, cara. Nossa, o outro. O cara bota o cabeção, velho. Aí, passamos os cara. Mano, a minha cabeça tá gigantesca, não é possível. Mano. Eu acho que eu não fiquei positivo em nenhuma partida. Dessa loucura. Total. É o que? É o que? Nossa. Nossa. Eu não fiz nada. Oxi. Oxi. Ah, era no Fantástico. É, isso. Fala no F2 mesmo. Ah, meu Deus, velho. Não dá. É horrível. Ah, mano. Ah, mano. Tá empatado. Vamos, 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 vamos. Passa aqui. Vamos ganhar, vamos ganhar. 10 kills, 10 kills. Não perde não. Tem um resta da sua frente. Ele é meu atingido. Vai pegar. Que longe. Ah, mano. 6 kills, 6 kills. Vai, 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 vai. Ah, esse cara joga muito essa loucura, velho. Início da rodada. Vai, vai, vai. 3 kills. 3 kills, 3 kills. Vai, vai, vai. Ah, eu quero maletar muito. Vai, vai, vai. 2 kills, mano. Boa, assistência. Papo. Pai, eu vou de bebe. Pai, eu vou de bebe. Essa aí. Vou ter que dormir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música